Como vai, meu amigo sul-americano? Já faz tempo que não nos encontramos Precisamos nos reunir e cantar Conversar e contar pros nossos filhos Sobre nossos heróis de carne e osso Gente como nós, como vai? Meu amigo sul-americano Já faz tempo que não nos encontramos Precisamos nos reunir e cantar Conversar e contar pros nossos filhos Sobre nossos heróis de carne e osso Gente como nós Simão Bolívar, Tupac Camaro E São Martins, Francia e Zumbi E tantos outros com tamanha importância De como o céu era azul na nossa América do Sul E como nossas matas eram verdes América 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 do Sul América 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 do Sul Eu sou América 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 Descobre América América do Sul América do Sul América Queira O que as pessoas Sejam